Salve, salve galera, bem vindos a mais um vídeo, vai dar um rolezinho agora Foi o meu irmão, ele fez os ajustes, não tinha andado com o turbo novo ainda Então a gente vai dar um peão aí, a bichona tá aí Uma Allen, uma 10 Aqui tá a maldade, você precisa de uma 10 e uma Allen A maldade ali, ó É isso aí, eu tô achando que ele vai comprar uma areia É, ele fica assim falando, desacopla né? Um monte de dois discos De um disco, a dos caras engata tudo, até a embreagem é muito pesada, não consegue frear A embreagem não consegue frear A gente que estragou sincronizado Agora deu um quilo e três Não, tem um e meio É, eu tô olhando aqui, eu tô falando Agora deu um quilo e três Não deu Um quilo e quatro Um quilo e quatro Um quilo e quatro Mas esse de três vem mais ou não? Vamos ver, vamos testar Um quilo e quatro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O turbo empurra até, né? Vamos falar assim, entrou agora na reserva. O turbo não chegou a falhar assim, perdeu força, né? Esse turbo aí, ele falou que é até de 200 a 400 cavalos. E aí, de terceiro quilo e meio, depois ela volta um pouquinho, né? Que a válvula abre. Tá, o futuro dos pontos. É isso aí, galera, molezinho. Testando a questão da pressão do turbo. Vai ficar nessa pressão aí, já tá ótimo. Aí, agora é aguardar. Pior que você dá uns cacete, né? É sem dialogar. É. Caralho! É louco! Tá que pariu. O bagulho empurra mesmo. Gostoso, acertou. Belezinha. E a sonda agora, o direitinho, a chama responde. Ela empurra mesmo, velho. Acaba muito gordo. Acho que... O ajuste da vela, o dosador ali. Ele regulou certinho a alimentação do combustível, né? E já era. Agora é só pôr a aftezona e vai melhorar a mão um bocadinho. Então é isso aí. Aquele rolezinho. Que leve. Até o próximo vídeo. 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 E aí O freio do bagulho é monstro, mano. Só vou dar a voca lá. Tem bagulho aqui, só vou para o vizinho. Uau! Uau!